O DJ do baile vai falar pra tu O DJ do baile vai falar pra tu Bota a mão no joelhinho Pra mexer nesse bumbum Mais uma do RD novinha Essa eu fiz pra tu Tugudum 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 Prende esse Riquidum 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 Tugudum 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 Vai 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 O DJ do baile Vai falar pra tu O DJ do baile Vai falar pão pão Panta a mão no joelhinho Vai mexer nesse pão pão Panta a mão no joelhinho Vai mexer nesse pão pão Mais uma do RD novinha Essa eu fiz pra tu Tugudum 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 Vem desce se ligue Tugudum 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 Vem desce se ligue Tugudum Tugudum Vem desce se lique Vem desce se ligue Tugudum Tugudum Vem desce se ligue Vem desce se II Tugudum�um here Alô O DJ Andreoli anti